Turminha, hoje eu e o McFly resolvemos estar indo pro pior hotel do mundo do Roblox Pra vocês terem uma ideia, ele é um hotel de apenas uma estrela E eu já vou mostrar pra vocês o porquê ele é tão ruim assim, tá bom? Só que antes de começar essa aventura, clica agora no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly, você gostou aqui do nosso quarto que não tem nem televisão? Ai, eu não tô gostando nadinha, não dá pra fazer nada É, não dá pra fazer nada, a única coisa que tá sendo legal é que alguns inscritos resolveram vir junto com a gente, né? Então pelo menos tem alguma coisa pra fazer, né? Conversar com os inscritos e se divertir nesse quarto que não tem nem TV Só uma poltrona e não dá nem pra jogar videogame com os inscritos E essas coisas é bem chato, só dá pra conversar mesmo Então a gente tem que dar o fora daqui e mostrar o resto do hotel pra galerinha Porque isso aqui é só o começo, um quarto que parece legal, mas não tem nem televisão E olha só, do outro lado, a situação do hotel Pessoal, é horrível! Ele tá todo inundado e, digamos que estragado também, né? Ele tá, assim, horrível, caindo aos pedaços E a gente vai ter que dar o fora desse lugar Olha só, tá um nojo A gente tem que passar por um pedaço de madeira Porque o chão tá todo molhado, rachado ao meio E essas coisas, né? Então vamos pular aqui, ó, nessa caneca que ninguém limpa E vamos fugir desse hotel de uma estrela apenas Olha isso, eu não acredito Derrubaram café no meio do corredor E até agora não limparam Por isso que ele é um hotel uma estrela Ninguém nem limpa o corredor ou os quartos Ai, ai, e pelo jeito o café tá quente, hein? É, o café tá muito quente Toma cuidado, não encosta nele, hein? Vamos vir aqui pra essa outra porta E, nossa, eu tô até com medo do que vai ter desse lado Ai, 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 não é a saída ainda não Aqui ainda não é a saída Vamos lá Esse carinha tá falando que não é pra usar a piscina Ah, não acredito Tem uma piscina no hotel Mas a gente não pode usar Ele, ai, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Isso tem uma piscina, mas não pode usar Não pode usar a piscina, entendi Beleza Ai, tá, tudo bem, tudo bem Vamos pular essa sujeira do chão Olha só, tem umas gosmas no chão, assim, de slime, né? Que eles também não limparam É um nojo mesmo esse lugar É, moço, como eu faço pra ir pra piscina? Eu quero ir pra uma piscina que eu posso usar, né? Já que aquela não pode, vocês não deixam Ah, ele disse que tem uma logo ali na frente Quer dizer, não logo ali na frente Mas a gente tem que seguir pra frente Que nós vamos encontrar ela daqui a pouquinho Então, vamos fazer isso, né, McFly? Quem sabe esse não seja o pior hotel de todos Ai Olha, eu acho que esse hotel não merece nenhuma estrela Merece zero É verdade, esse hotel merece zero estrelas Porque, olha a bagunça disso, tá? Tá tudo jogado no chão E eu tô curioso pra descobrir qual é a piscina do hotel, né, pessoal? Vamos pular agora aqui pro outro lado Eu tô... Nossa, eu tô procurando Ele falou pra seguir reto Tô seguindo reto E vamos ver o que nós vamos encontrar, né? Já que não pode usar aquela piscina Tem uma outra que pode E eu quero ver como ela é Então, vamos lá Deixa eu marcar aqui o checkpoint Ah, ele falou que tá chegando Tá chegando a piscina Só tem que seguir reto Continuar seguindo em frente Estamos no caminho certo, McFly Isso aí Partiu piscina Ai, calma que eu fiquei um pouco pra trás Eita, você tá... Você tá onde? Ah, tô te vendo Você tá em cima do poste ainda Vai lá Cuidado porque Esses negócios azuis aí Dá choque, hein Ai, eu sei Nossa, descida Uou, beleza Olha só o estacionamento desse lugar É todo sujo A gente não pode encostar também Porque é tipo Tóxico, sabe? É um negócio tóxico Então não encosta Beleza Passei E agora vamos continuar cegando Ah, ele falou que a piscina é por aqui Por aqui Estamos chegando na piscina do hotel Ai, eu não acredito Eu não acredito Eu tô animado Eu tô animado Mas pra chegar até lá Nós vamos ter que encontrar uma chave Pra esse cadeado Onde será que ela vai estar? Pode estar dentro de uma dessas caixas Talvez, não sei Me ajuda a procurar, hein, McFly Ai, tô procurando Mas não tô achando nada Ai, eu também não tô achando nada Será que dá pra entrar nessas caixas? Ou será que tá por aqui? Não tô entendendo Tem que encontrar uma chave Vamos procurar essa chave Deve estar em algum lugar Deixa eu ver Dá pra quebrar essas caixas? Não sei Dá pra entrar dentro delas? Empurrar elas? Também não dá Procura Continua procurando embaixo Dessa madeira também Vai saber Deixa eu ver aqui em cima Nada demais Desse lado Também Não tô vendo nada Achei! Achou? Ah, onde, McFly? Aqui atrás dessas caixas? Atrás da caixa? Calma aí, calma aí, calma aí Ah! Não acredito Eu tava achando que era uma chave pequenininha Nem tinha visto ela no chão Beleza Mas nós já temos a chave aqui, senhor E agora é só colocar ela no cadeado, né? Vamos ver Eu não tô conseguindo colocá-la no cadeado Peraí, peraí Será que tem que dar pro moço? Não sei Não entendi Coloca ela aí no cadeado, McFly Passei Ah, tá É porque você pegou a chave Eu também peguei Só que ela só pode ficar na mão de um de nós, né? Então acabou ficando com você A piscina! Piscina! A piscina! Pera Ele falou que não é essa piscina Essa daqui não pode usar, não É uma outra, McFly Essa daqui tá uma bagunça Ele falou que não pode usar Tem outra piscina por aqui Então vamos procurar outra Já que essa não pode, né? Porque tem Parece que uns monstros do mar Agora entendi Agora eu tô entendendo Porque não pode entrar nessa daí Tem alguns monstros na piscina Entendi Tá, então vamos procurar a outra Que deve ficar pra essa direção Não, é pra lá, né? É pra cá, é pra cá, McFly Vamos lá Vamos procurar essa outra piscina Então já que não podemos usar A que tá com a água meio suja, né? Meio bagunçada ali Então eu quero encontrar a piscina verdadeira Deve ser por aqui A gente deve tá chegando, hein? Ah, ele falou! É aqui, McFly É aqui, é aqui, é aqui É só entrar na piscina Vamos ver Pera, será que é a piscina? É mesmo? Eu acho que aquele senhor tá enganado Ele tá enganado, né? Bem-vindo à piscina É aqui mesmo a piscina, McFly Então é uma piscina tóxica Enquanto aquela outra tem monstros Essa daqui é tóxica E isso tá mais com cara de esgoto, senhor Eu acho que você tá enganado Não é possível Ele tá falando que é aqui mesmo a piscina Não tô entendendo coisa nenhuma Eu que não vou mergulhar nisso, não Deve ter até um monstro do pântano aqui dentro Olha isso Tá fedendo Nossa, é uma piscina fedida E parece de slime Sei lá, um slime Ai, olha só isso Tem uma... Eu sabia Eu sabia que ia ter um monstro do pântano na piscina Olha ele aí A gente vai ter que escapar dele Ou encarar ele Então eu vou dar um soco nesse monstro Vem aqui, senhor monstro Eu vou... Ai E fui engolido por um monstro Parecia aquela cobra do Harry Potter Nós estamos dentro da boca daquele monstro assustador Ai, tudo culpa sua, moço Não, a gente queria só nadar em uma piscina bonita Mas como o hotel de vocês é de uma estrela só Não tem, né? Não tem É o esgoto mesmo a piscina Ai, ai, ai Eu não acredito nisso Nossa Tá, tô bem Tô bem Caí aqui de cabeça Mas tô bem Vamos marcar checkpoint Continuar pulando De um lado pro outro Beleza E eu quero escapar desse monstro Vamos voltar pra casa Nunca mais eu vou pra um hotel de uma estrela Olha toda a aventura que a gente se meteu, hein? Primeiro de tudo O corredor do hotel começou a desmoronar, né? Então os encanamentos estavam vazando e tudo mais A gente foi tentar ir pra piscina A piscina não podia ir Porque tem monstro Tava interditado e essas coisas Nós procuramos a segunda piscina do hotel Que ele falou que era o esgoto E agora nós somos engolidos pelo monstro É sério, é sério O pior de tudo eu acho que foi É essa piscina, né, Mcfly? A piscina do hotel é a pior parte de todos os tempos Sério É, eu fui dar um mergulho Mas eu me desintegrei Eu também Agora eu acho que a gente tá Meio que no bumbum do monstro Nossa, olha só isso A gente vai ter que Ai Escapar do cocô dele Nossa Que nojento Que nojento Eu devia ter ficado em casa E não ter vindo pra esse hotel De uma estrela De verdade Nossa, vamos sair Será que é a escapatória? Ai, tomara que seja escapatória, hein? Tomara que seja escapatória Vamos ver É, não A gente vai ter que Meio que correr Pra algum lugar Que não tenha monstro Vamos pra cá, Mcfly Acho que a nossa casa Fica nessa direção Eu só quero dar o fora mesmo E ir embora daqui Nunca mais voltar pra esse hotel E não recomendo pra ninguém Ir nesse hotel De uma estrela Só passar esses negócios Coloridos Certo? E Missão cumprida Escapamos do hotel Mais esquisito De todos os tempos E aí O que você achou desse hotel, Mcfly? Eu achei muito ruim Ah, bom Eu pensei que você ia falar Que você achou legal ainda Por cima Só faltar você falar Que achou legal Mas olha só Tem aqui Algum Será que dá pra subir Em cima da casa? Vou tentar, hein? Força Força Pera aí Fica parado, Mcfly Eu vou subir em cima de você E em cima da casa É, não deu Não deu Será que dá pra No muro? Isso Virei o Homem-Aranha Tô escalando Tô escalando aqui a parede Ai Não deu muito certo Vou tentar de novo Ai Menina Eu quero subir no telhado da casa Não deu, não deu Vou tentar nessa azul aqui Do outro lado Vem aqui Será que tem algum segredo no final Desse hotel? Olha ali a piscina Dá até pra ver daqui Aquela piscina que tava interditada E no começo não tinha entendido Porque não podia entrar Mas aos poucos Deu pra perceber Que realmente era melhor não entrar Porque tava toda coisada E como você tá voando, Mcfly? É só você ver Aperta o botãozinho Botãozinho Que botãozinho? Número 2 Mas eu não tenho Botãozinho número 2 Eu não posso voar, galera Eu não acredito Ah, só eu Agora eu tenho Pera, agora eu tenho Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não consigo Eu não tá voando Não tá voando Que pena Eu não consigo voar Que nem o Mcfly Mas enfim, pessoal Vou encerrar essa aventura por aqui Fica a dica Não vão ao hotel de uma estrela Porque é fedido É nojento E a piscina é a pior coisa De todos os tempos, né? Deixa o like se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ative o sininho E me sigam no Instagram Que tá aqui embaixo Da minha câmera Vocês tão vendo? Até tá escrito JPplayers É só entrar no Instagram E me seguir lá JPplayers Underline E eu posso te seguir De volta também Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau